A responsabilidade de quem, do próximo presidente do Cruzeiro, ela não difere da nossa. Hoje, nós temos muita responsabilidade de colocar o Cruzeiro no caminho certo, e a gente está trabalhando para isso, e até agora conseguimos muitas situações vantajosas para o Cruzeiro. A responsabilidade do próximo presidente, o Flamengo, você citou, e o Flamengo foi uma referência, inclusive, porque o Flamengo ficou, se não me falem a memória, sete anos, acho que ganhou dois títulos, não parece. E o Cruzeiro hoje, na minha opinião, não vai mudar. A torcida tem que ter paciência e esperar aí, acho que menos, dentro de quatro, cinco anos aí, o Cruzeiro tem que ter esse tempo de recuperação para se tornar aquele Cruzeiro de 2003, 2014, 2013, 2017, que tinha um elenco muito bom formado pelo Juvan, inclusive. Então, tem que ter paciência.